Depois da água, o café é a bebida mais consumida no mundo. Além de gostoso, faz bem para a saúde. Então vamos falar um pouco mais sobre esse grão que no passado enriqueceu muita gente, mas que no presente ainda é fonte de trabalho e renda para milhares de agricultores e seus familiares. E eu me lembro muito bem quando o café era a maior riqueza do interior do Paraná. Aqui na região norte, região do Vale do Ivaí, onde você olhava, era só café, só café. Ouro verde que brotava do chão. Nas décadas de 50, 60 e metade dos anos 70, o café transformava empregado e porcenteiro rural em proprietário de terras. Milhares de famílias conseguiram adquirir seu pedaço de chão trabalhando duro no cultivo dos cafezais. O tempo passou e produzir café hoje em dia exige uma boa dose de conhecimento. Conhecimento nas questões de solo, de clima, variedade da semente, forma de plantio, adubação correta, manejo adequado da cultura. E claro, cuidados na colheita e no pós-colheita. Quando você olha para uma lavoura como essa, bonita, pode ter certeza que a assistência técnica está presente. E desse mês já saíram vários cafeicultores campeões. A propósito dos cafeicultores campeões, destacamos o concurso Café Qualidade Paraná. Um grande incentivo à produção de cafés especiais. O objetivo central do concurso justamente é valorizar a atividade cafeira. Valorizar o esforço do produtor e oferecer ao consumidor um produto de melhor qualidade. O concurso é coordenado e é promovido pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que congrega diversas entidades públicas e privadas. E o concurso é dividido em dois processos. O processo do café natural e o processo cereja descascado. Tornando então uma premiação em quatro categorias. Visto que cada um desses processos são duas categorias. Vamos esclarecer os detalhes com relação às categorias concorrentes. O café natural é aquele que é colhido maduro no pé com casca e polpa, o fruto inteiro, e levado direto para o terreirão para a secagem. Já o café cereja descascado. Os frutos maduros, os cerejas, vão para um descascador, onde o fruto cereja perde facilmente a casca e vai direto para o terreiro ou secador. Por isso, ele recebe o nome de cereja descascado. Os cafés premiados são aqueles que proporcionam o melhor aroma e o melhor sabor. O concurso obedece um protocolo bastante exigente. Com destaque para a seleção rigorosa dos lotes dos concorrentes, que é baseada na análise física dos grãos. Onde se considera os defeitos, que são os pretos, os verdes, os ardidos, os brocados. Considera-se a umidade, o tipo, a peneira, que é o tamanho do grão. O outro aspecto importante no concurso é quanto ao ponto de torra dos cafés. O café apresenta centenas de cheiros diferenciados. Tem cheiro de fruta, tem cheiro de chocolate, tem cheiro de chás, de baunilha, de pão de queijo, de doce de leite. É bom lembrar que a fragrância é avaliada após a moagem no pó seco. O sabor é avaliado pelo degustador dos diversos atributos, como doçura da bebida, acidez da bebida, o corpo da bebida e o sabor residual que fica após a degustação. Os vencedores do concurso Café Qualidade Paraná saem da soma geral dos pontos, conforme vocês puderam ver. Em 2017, tivemos campeões das cidades de Cambira, de Curiuva e de Tomazina. Importante lembrar que ao longo dos anos foram premiados produtores das regiões cafeeiras. Dentre elas, Mandaguari, Jandaia do Sul, Apucarana, Japira, Ribeirão Claro, Pinhalão e muitas outras. É importante salientar que os nossos cafés aqui do Paraná têm participado de muitos concursos nacionais e, em muitas oportunidades, ficando entre os melhores do Brasil. Os cafés campeões de concurso são muito valorizados e chegam a ser vendidos de R$ 2 mil, passando até R$ 15 mil, R$ 20 mil a saca. Realmente, o caminho é esse. Café Paranaense, um produto de qualidade para o Brasil e para o mundo. Um brinde aos produtores e seus colaboradores. Café Paranaense, um produto de qualidade para o Brasil e para o Brasil e para o Brasil. Café Paranaense, um produto de qualidade para o Brasil. Café Paranaense, um produto de qualidade para o Brasil. Café Paranaense, um produto de qualidade para o Brasil. Café Paranaense, um produto de qualidade para o Brasil. Café Paranaense, um produto de qualidade para o Brasil. O que é isso?